Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Morizani, galera, e hoje estamos aqui novamente, tá, com um deck de Double Fornalha, agora dessa vez Double Fornalha. O que é um Double Fornalha, velho? É a gente espelhar a Fornalha, Fornalha Espelho, Fornalha Espelho, a gente sempre vai espelhar a Fornalha e o cara vai ficar perdido, velho. Vai ser um fogaréu ali na torre do cara que o cara não vai entender nada, o cara não vai entender nada, mano. Então vamos lá, vamos pra três partidas no Grande Desafio. Por que no Grande Desafio? Porque as minhas cartas não estão aptas para a Arena Lendária na quantia de troféus que eu estou. Por quê? A minha Fornalha é nível 10, se ela fosse nível 11, até dá pra upar pro nível 11, mas não tenho Gold, até tenho Gema pra colocar, mas aí eu teria que upar também o meu Barril de Goblins, o meu Espelho, pra funcionar muito bem, tá ok? Então eu não consigo jogar com esse deck na Arena Lendária. O nível 13 consegue matar com uma flechada da torre dele o Espírito de Fogo da Fornalha nível 10, então é impossível jogar na Arena Lendária. Então vamos lá, vamos matar três partidas e vamos ver no que vai dar, beleza? Beleza? Buscando adversário, encontrou Moorotes, 77, do clã Lafayette. Ok, brother, vamos lá. Ô, louco, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, mano? Por que que eu encontro esses caras bem quando eu tô gravando, tá ligado? Obrigado pela vitória, velho. Obrigado pela vitória, vamos lá, vamos pra mais um, velho. Beleza, galera, vamos ver quem a gente encontra, Jacobi, da clã Trujillo. Clã Trujillo, beleza. Jacobi, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos colocar os nossos Goblins Lanceiros aqui e vamos ver se a gente consegue dar conta aí do Espírito de Fogo dele. Tá, com certeza o deck dele pode ser igual o nosso, tá? Tá um pouquinho na cara. Vamos ver o que ele tem pra defender nossos Barril? Tá, aparentemente, tá? Aparentemente não tem nada. Tá, ele vai vir com o Gigante dele. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o nosso Exército Esqueleto. Se ele usar o Zap, a gente tem o nosso Espelho. Beleza. Agora é impossível ele calterar isso aí, tá? Ele usou o Zap, ele usou tudo pra calterar tudo. A gente vai sofrer um pouquinho de dano na Torre, vai. Mas, vamos colocar outra Fornalha ainda, porque a gente tá sem o Espelho na mão, tá? Então vamos colocar o nosso Barril de Goblins e vamos dando um dano consecutivo nele sempre. E sempre a gente vai dar aquele dano com o Barril de Goblins, beleza? Vamos colocar essa Bola de Fogo aqui, espere que eu acerte a Bola de Fogo. Beleza, acertei. Vamos colocar aqui, ó, nosso Exército de Esqueletos. Ele vai usar o Zap? Ele vai usar o Zap? Vai usar ou não vai? Vai usar o Zap ou não vai? Não, não usou. Beleza, muito bom, cara. Muito bom. Ele guardou o Zap, mas agora a gente consegue clonar aí. Clonar não, espelhar, na verdade, a Fornalha. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar essas duas Fornalhas aqui. Muito bom. E agora a gente vai dar um belo dano nele, velho. Agora a gente vai dar um belo... Tá, usou a Bola de Fogo? Beleza, vamos usar um Barrilzinho. Barrilzinho tranquilo, como não quer nada. E a gente vai usar... A gente vai dar mais um dano na Torre dele. E assim vai, velho. A gente vai dando dano, dando, dando, dando. Até o cara ficar louco, velho. Até o cara ficar doido mesmo. Vamos colocar aqui, ó, nossos Goblins lanceiros. Pra gente tentar dar conta dessas Arqueiras aqui. Beleza? Dar conta das Arqueiras, pelo amor de Deus. Muito bom. Muito bom. E agora vamos colocar o nosso Exército de Esqueletos. Vamos ver o que ele tem pro nosso Exército. Eu acho que ele vai colocar o Zap. Muito bom. Coloca mesmo o Zap, que agora ele não tem nada pra alterar. A não ser essa Bola de Fogo. E agora a gente tem outro... Outro... Outra... Outra Horda de Servos. E agora a gente vai tentar levar a Torre dele. Se não me engano, pode até levar, tá? Vamos ver se a gente consegue dar essa Bola de Fogo aqui magnífica. E vamos ver se a gente consegue levar a Torre dele. Tá? Não, não, não levamos. Não levamos isso. Ele usou o Zap. O cara tá desesperado, velho. O cara tá desesperado, mano. Vamos tentar... Beleza? Vamos colocar o nosso Exército aqui também. É bem provável que ele coloque alguma coisa ali pra acabar com o meu Exército. Ou não? Não colocou. Beleza. A gente vai dar um dano na Torre dele. Muito bom. E agora a gente vai colocar a nossa Fornalha. Tá. Ele tem 8 segundos somente. Ele tem o Zap. Eu acho que com certeza ele vai dar dano. Beleza? Então, ele acabou lá com a nossa Torre, mano. Então, beleza. Vamos, vamos, vamos... É que esse deck é muito lento, velho. Esse deck é muito... Não que eu falo. Lento assim de... Pra pensar. Mas vamos colocar outro Exército aqui. Vamos colocar a nossa Horda aqui também. Vamos ver como que ele vai se comportar com tudo isso, mano. Porque a gente vai dar outro dano ali, velho. A gente vai dar outro dano ali. Na Torre dele. Tá. A gente deu um belo dano na Torre dele, mano. Vamos colocar agora outra Fornalha. Pra encher o saco dele. Vamos colocar aqui também nosso Exército. Pra acabar... Beleza. Ele gastou o Zap, mano. Ele gastou o Zap. Agora ele tá ferrado, velho. Agora ele tá ferrado. Porque... Hum... Tá. Beleza. Vamos dar conta desse gigante. E agora a gente vai colocar o nosso Barril de Goblins lá em cima. Vamos ver se a gente consegue dar mais um dano ali na Torre dele. Beleza. Muito bom. Vamos colocar mais uma Fornalha aqui. E assim vai, velho. Assim vai. E a gente vai dando um fogaréu na Torre do cara. Vamos colocar outro Exército de Esqueletos aqui, ó. Se ele dá o Zap, não vai ter problema. Porque a gente tem mais um Goblin Danseiro. Vamos colocar mais um Exército de Esqueletos. Mano, ele tá ferrado, velho. Ele tá ferrado. Vamos colocar mais um Barril aqui. Vamos colocar agora mais uma Fornalha. Vamos ver se a gente... Beleza. Vamos agora dar essa bola de fogo pra acertar o Mega Servo e a Fornalha dele. Caramba, tá muito frenético isso aqui, velho. Tá muito frenético isso aqui, velho. Tá muito frenético isso aqui. E tá demorando muito essa partida. É capaz de demorar seis minutos essa partida, velho. Tá. Beleza. Vamos dar mais um Barril de Goblins. Mais uma Fornalha. E vamos assim, consecutivamente. Vamos dar mais uma bola de fogo aqui, ó. Pra acabar com tudo ali. E, mano... Tá. Nossa, que trovão, velho. Que trovão. Tá. Beleza. Vamos tentar... Opa. Vamos tentar dar conta disso tudo. Tentar dar conta disso tudo. Beleza. Ele jogou a bola de fogo, mas acho que não vai conseguir conter, beleza? Vamos colocar mais um Barril de Goblins. Vamos colocar a Horda de Servos, que eu acho que agora, mano... Agora ele não vai conseguir, hein, velho. Agora ele não vai conseguir, não. Agora a gente vai dar o bola de fogo. Bola de fogo aqui. Beleza. Falta muito pouco, velho. Falta muito pouco. Eu vou até jogar aqui. Vamos jogar Exército de Esqueletos. Vamos defender isso aqui. Vamos jogar mais um Exército aqui também. Caramba, velho. Tá, frenético, velho? Tá, frenético. Vamos colocar o nosso Barril. Nosso Tronco, eu acho que nós vamos levar essa partida, velho. Nós vamos levar essa partida. Beleza. Um, dois. Dois de Life. Dois de Life. Bola de Fogo acaba com tudo. Caramba, velho. Foi... É que esse deck... Ele é... Como que eu posso falar, mano? Ele é muito de dano em dano. Você vai dando um pouquinho, 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 velho. Até derrubar a Torre do cara. Por isso que demora as partidas assim, de vez em quando. Mas quando você consegue defender muito bem a torre, a primeira torre, e você leva a primeira torre dele, beleza. O jogo é rápido. Mas quando o cara acaba com a sua torre, aí o jogo vai demorar, velho. Vai demorar porque você vai ter que defender, defender, defender e tal, e tal, e tal. Ver as magias que o cara tava gastando. Por exemplo, Zap, Bola de Fogo, Flechas. Ver tudo que o cara tá gastando pra você colocar as coisas na hora certa, beleza? Vamos lá. Vamos pra mais uma partida. Vamos ver no que vai dar. Beleza, galera. Show aqui. Naen, da Ayan Holly. Beleza, Naen. Vamos lá. Vamos ver. Ah, começamos com uma mão muito boa. O cara mandou boa sorte. Não vou mandar nada, mano. Não vou mandar nada aqui. Que... Tô prescindindo alguma coisa, velho. Vamos colocar esses Goblins lanceiros, beleza. Tronco aqui também. Pra acabar com essa princesa. Maravilha, mano. Maravilha. Economizamos aí um belo elixir contra a princesa, no caso. Vamos colocar esse Barril de Goblins pra ver o que ele tem pra defender o Barril de Goblins, tá? Tá, ele gastou o Zap ali, então vamos colocar esse Exército de Esqueletos e vamos acabar com esse Corredor. Beleza, ele colocou o Tronto, mas não tem problema, mano. Não tem problema que agora a gente vai espelhar a Fornalha e vai ser o maior pesadelo dele, velho. Isso aqui vai ser o maior pesadelo dele, tá? Ah, ele colocou a Torre Inferno ali. Quando você centraliza a Torre Inferno bem ali, ele consegue dar conta se os Espíritos de Fogo não tivessem... Se o Espírito de Fogo tivesse parado, por exemplo, não tivesse sincronizado as duas Fornalhas, tá? Então a Torre Inferno consegue counterar muito bem. Mas é só a gente colocar esses Goblins lanceiros aqui pra gente conseguir dar um dano. Vamos colocar um Tronco pra gente conseguir acabar com essa Princesa e vamos novamente colocar o nosso Barril de Goblins. O cara tá rindo, mano. O que que o cara tá rindo, velho? O que que o cara tá rindo? Que cara chato, mano. Que cara chato, tá? Beleza. Ele vai vir ali com o corredor dele. Eu vou colocar novamente mais uma Fornalha aqui. E agora... Agora tem bastante Fornalha, velho. Agora tem mais duas... É, tem duas Fornalhas novamente aí. E ele vai colocar novamente essa Torre Inferno. O cara tá achando graça, mano. Tô ficando nervoso já. O cara deu um cho... Ah, beleza. Deu um choque e se ferrou, velho. Deu um choque e se ferrou que eu vou colocar esse Exército Esqueleto aqui. Eu quero ver o que que ele vai fazer contra tudo isso, mano. Quero ver o que que ele vai fazer contra tudo isso, velho. Tá. Beleza. A gente vai dar um belo dano. Nossa Senhora. Olha só isso. Pulou todo mundo. Esses Espíritos de Fogo pula e faz um fogaréu, mano. Faz um fogaréu a Torre do Cara que o cara não entende nada. Vai só evaporando a Torre do Cara. Vai só evaporando. Vamos colocar esses Goblins lanceiros aqui. Beleza. Ele tá vindo ali com os Goblins dele. Mas a gente vai colocar isso aqui e vai dar muito bem. Vamos colocar agora nosso Tronco pra acabar com essa Princesa e tirar um pouquinho mais da vida da Torre dele. E assim vai, velho. E assim vai. Vamos colocar mais uma Fornalha e outra aqui. Estamos com quatro Fornalhas no campo. Mano, eu quero ver ele... Mano, eu quero ver, velho. Quero ver. Quero ver ele acabar com isso tudo, velho. Estamos com quatro Fornalhas dentro de campo. Vamos colocar mais esse Barril de Goblins. Beleza. Vamos colocar essa Bola de Fogo que ele não sabe que eu tenho Bola de Fogo ainda. e vamos colocar esse Tronco pra acabar com a Princesa dele. E, galera, nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ganhar. Ah, vamos dar até essa risadinha aqui, tá? Vamos dar até essa risadinha só pra aloprar ele, tá? Porque ele foi muito folgado, mano. Ele foi muito folgado. Que cara chato, velho. Ficava rindo, 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 rindo toda hora, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Fica bastante feliz. Se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito. Feliz Ano Novo pra todo mundo, galera. Pra sua família, pra todos os inscritos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse ano. E 2017 tá vindo. E eu tenho um projeto muito foda pra 2017. Então, fiquem ligados aí. Se inscrevam no canal pra perder nada, beleza? Então, valeu! Tchau! Tchau!